Fala, meus queridos! Beleza? Sou o Denis de Paula, aqui do canal Denis, montou hoje aplicativo desde 2016, hein? Trabalhando aqui na cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. Mas hoje, eu vou dizer pra você, hoje foi o meu pior dia trabalhando com os aplicativos desde 2016. Seis anos, esse é o meu pior dia. Eu vou dizer pra você por que o meu pior dia. Eu comecei a trabalhar hoje, era 11h30. Saí daqui, abasteci, fui lá em direção à Taquara, parei ali em Curicica, comi uma comidinha muito gostosa, por sinal, 10 reais. E aí eu liguei o aplicativo. Acabei de ligar o aplicativo, tocou uma corrida pra Barra. Falei, opa, hoje vai tá bom, irmão, hoje vai ser sinistro. Mas, infelizmente, não foi. Eu peguei essa corridinha, levando lá pra Barra Shopping e depois também, irmão, ó. Acabou. Eu fiquei, literalmente, assim, direto, 3 horas sem receber uma chamada sequer. Eu vou virar a câmera, eu vou mostrar quantas corridas que eu fiz, o valor que eu fiz e a quilometragem que eu rodei. Tá? Porque, olha, sinistro. Vocês nem vão acreditar o valor que eu fiz, irmão. Mas, pode acreditar que é isso mesmo. Deixa eu virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, olha o suspense, 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 olha o suspense. Ó, 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 ó. Galera, esse valor aí, 51 reais e 94 centavos. Inacreditável, tá? Mas é verdade. Eu rodei ali, espero que vocês verem, vou dar um zoom aí, 84 quilômetros e 100. Galera, foi terrível, tá? Espero que pra vocês tenha sido melhor. Opa, deixa eu voltar essa luz e aparecer aqui. Mas deixa eu mostrar aqui por enquanto. Olha, galera, deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês que é muito importante, tá? Esse escudo aqui tem que ficar assim, azul, quando você logar. Se ele não tiver azul quando você tiver logado, ele ficar branco ou preto, o que vocês fazem? Vem aqui, desliga, aperta esse botãozinho assim, exclui tudo. Aí você vem, liga o aplicativo de novo. Quando ele logar, você vai clicar, ele tem que ficar assim, azul. Tem outra situação que eu quero mostrar pra vocês também, que vocês têm que estar assim, offline, tá? Vocês vão vir, clicar aqui, em conta. Vocês estão vendo que aqui no nome, bem aqui, ó, do meu carro, não tem a placa? Isso também faz atrapalhar um pouquinho as chamadas, tá? Não receber. Você vai clicar, né, no nome, clicar novamente aqui em cima do carro e olha só. Apareceu a placa. Então vocês têm que fazer tudo isso, tem que ficar muito ligado nessas situações, tá beleza? Mas vamos voltar de novo aqui, o assunto aqui da corrida que não tá aparecendo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu virar aqui. Muitas pessoas entraram em contato comigo perguntando o que estava acontecendo, né? Por que não estava tocando, se estava acontecendo isso comigo também. Eu falei, não, cara, tá comigo também, fica tranquilo. Que hoje é o segundo dia, né, do mês de agosto. A gente sabe que geralmente as pessoas começam a receber no segundo dia até o quinto dia úteis. Então muitas pessoas ainda não receberam. E aí com isso faz com que muitas pessoas deixem de chamar Uber por causa do dinheiro, é claro, né? Mas eu acredito que entre amanhã até o final de semana vai bombar, irmão. Por quê? O tempo tá quente, né? Então muitas pessoas vão sair pra beber, muitas pessoas vão pra praia. Porque as férias foi fria, então muitas pessoas não foram pra praia. Então muitas pessoas querem curtir uma praia. Então esses dias aí de fim de semana agora vai bombar. A gente sabe também que todo meado de ano é meio complicado, é devagar. Muito fraco. Então a gente tem que ir, né, ir remando conforme a maré. Se a maré tá fraca, a gente tem que analisar a forma de trabalhar. Durante o dia e a tarde tá ruim? Tá fraco? O que a gente tem que fazer? Sai pra trabalhar na parte da manhã, descansa na parte da tarde e sai um pouquinho na parte da noite. Então, dois tempos de trabalho pra gente conseguir alcançar aquela meta top, entendeu? Sai na parte da manhã, vem pra casa, descansa, almoça, dá aquela relaxada. Sai depois aí, quatro, cinco horas da tarde e volta pra casa lá pras dez, onze ou até mesmo meia-noite. E aí a gente troca de turno com as pessoas que trabalham de madrugada. Então, galera, a gente tem que ver esse mês de agosto aí e, assim, analisando a forma de trabalhar e mesclando os horários e procurando melhor, assim, a forma de trabalhar pra gente conseguir bater aquela meta, beleza? Mas, acredito que esse mês de agosto vai dar uma melhorada, vai ser melhor do que julho. E você? Acredita que esse mês de agosto vai ser melhor do que julho ou vai ser de igual pra pior? E aí? Deixe aqui no comentário, é muito importante saber. E também, se hoje, terça-feira, 2 de agosto, como foi pra você? Porque pra mim e pra alguns colegas que entraram em contato comigo, ó, foi terrível. Mas deixe aqui no comentário, é bom saber. Mas eu acredito que, assim, que vai alavancar mesmo, vai ser setembro, outubro, aí novembro e dezembro, irmão. Vai bombar pra caramba, tá? Mas é isso aí, galera. Passando aqui pra dizer como é que foi o meu dia, passando também algumas dicas aí muito importantes e também dizendo que um dos motivos, né, que tá fraco. Um dos motivos que tá fraco. Mas acredito que daqui pra frente esse fim de semana aí vai arrebentar. Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Mas tamo junto aí, galera. Seu amigo Dênis de Paula, como falei pra mim, esse foi o pior dia trabalhado. Deixa também aqui no comentário, se você puder, qual foi o pior dia? Qual foi, assim, aquele dia que você quer pagar da sua vida trabalhando com os aplicativos? E qual foi o valor? Porque pra mim foi esse valor aí. 51 reais e 94 centavos. Complicou. Aí eu joguei a toalha e vim pra casa. Não gosto de fazer isso não, mas joguei a toalha e vim pra casa. Valeu? Tamo junto aí, galera. Um abraço. É triste, mas a gente não pode abaixar a cabeça. Por mais que a diversidade venha, tem que ficar sempre com a cabeça em pé e sempre com o pensamento pra frente. Valeu? Tamo junto. Um abraço.